Seja bem-vindo a mais um episódio da Consultoria Gratuita, uma live de perguntas e respostas que eu faço no meu Instagram toda quarta-feira às 19h27, tá? Meu Instagram, se tu não sabe ainda, é arroba marinovinicius, tudo junto, arroba marinovinicius, tá? Qual é o meu objetivo com isso? Eu pegar todas as dúvidas, todas as perguntas da galera que me acompanha, que manda pra mim ali quando eu tô ao vivo, com o objetivo de eu realmente te ajudar a superar esses obstáculos que te impedem de estar sempre em alta investindo na Bolsa. Ou seja, lucrando independentemente se as ações estão em alta ou estão em queda, porque a Bolsa é muito mais que só o investimento em ações, tá? Então, se tu não pegou, se tá assistindo a gravação dessa live aqui, tu pode participar na próxima quarta ao vivo, 19h27, no Instagram, arroba marinovinicius. Agora vamos pra primeira pergunta de hoje. Qual o percentual que eu devo investir em cada tipo de investimento? Ações, fundos imobiliários, renda fixa, dólar e ouro. Pra eu conseguir estar sempre em alta investindo na Bolsa, não basta eu investir só em ações. Se não, quando as ações subirem eu tô ganhando, quando as ações caírem eu tô perdendo e aí não adianta absolutamente nada, certo? Pra eu conseguir estar sempre em alta, eu preciso diversificar de forma estratégica esses investimentos. E aí, quais investimentos fazem parte? Tá aqui na pergunta, ações, fundos imobiliários, dólar, ouro e títulos públicos, que é o único investimento de renda fixa que o investidor sempre em alta tem, tá? E aí o que que acontece? Quanto por cento eu tenho que investir em cada coisa? Pra eu saber tudo isso, eu teria que saber, ó, primeiro, vamos lá. Ações. Sem dúvidas, ações é o tipo de investimento que mais se valoriza no longo prazo, tem o maior potencial de rentabilidade no longo prazo. Por quê? Quando a gente olha pra trás, décadas, mais de cem anos atrás, a gente vê que é um investimento que mais se valoriza. Qual é o grande problema disso? Só nos últimos 25 anos, seis vezes as ações já caíram mais de 45%. Então, o meu foco não vai ser investir só em ações, eu preciso diversificar, eu preciso ter investimentos do contra. Como assim investimentos do contra? Investimentos que se valorizam quando as ações vão mal, tá? Só que, olha só, esses investimentos são o dólar e o ouro, são os investimentos do contra, são o que eu chamo de seguro. Só que, a depender da forma como tu investe em ações, a tua carteira de investimento em ações vai ter uma certa volatilidade. O que é volatilidade? É a oscilação do preço, né? Por exemplo, se tu tiver somente ações de empresas super grandes, de empresas dos setores mais previsíveis, mais resilientes, por exemplo, de energia elétrica, por exemplo, de água e saneamento, tu vai ter um certo nível de volatilidade muito menor. Agora, se tu só investir em empresas, por exemplo, empresas pequenas e não empresas grandes, empresas que são mais frágeis, que têm maior potencial de rentabilidade em longo prazo, mas que são mais frágeis e sofrem mais nas quedas, isso tem mais volatilidade. Se tu investir, por exemplo, em ações de empresas que não têm lucro nos últimos 12 meses, ações de empresas que têm prejuízo, inclusive. Ah, mas tem um grande potencial de rentabilidade, segundo o Furno Lindo é tal que analisou essas ações e recomendou essas ações. Tá, esse tipo de ação vai ter uma volatilidade muito maior. Se tu escolher, por exemplo, empresas muito endividadas, esse tipo de ação tem uma volatilidade muito maior. Então, se eu tô investindo em dólar e ouro como uma estratégia de seguros em relação às ações, pra eu conseguir realmente ter rentabilidade mesmo com as ações caindo, o que acontece? Eu preciso, o quanto eu devo investir nos seguros depende da forma como eu invisto em ações. Faz sentido? Se eu tiver uma volatilidade muito grande nas ações, por causa da forma como eu invisto, eu teria que investir muito mais nos seguros. Se eu tenho uma volatilidade menor, eu teria que investir bem menos nos seguros. Então, por que eu te expliquei todo esse contexto? Porque a forma como, o que que interfere no quanto por cento tu deve investir em cada coisa? Interfere a forma como tu seleciona as tuas ações, o tipo de empresa que tu tem, a maior parte da tua carteira, se são empresas maiores, se são empresas menores. Depende de como tu diversifica, quais setores, empresas de quais setores tu tem na tua carteira. Isso vai interferir na volatilidade. Tudo isso vale pra fundos imobiliários também. Então, como que tu seleciona os fundos imobiliários? Além disso, como que tu diversifica os fundos imobiliários? Quais são os setores de fundos imobiliários que tu investe? Tudo isso vai interferir no quanto tu tem que ter dos seguros. Dólar e ouro. Entende? Então, não tem como eu te passar assim uma receita mágica. Eu sei que isso é o que a gente quer. A gente quer uma certeza total. Poxa, quanto que eu tenho que investir em ações, fundos imobiliários, dólar, ouro, renda fixa? Isso depende da forma como tu seleciona, isso depende dos teus objetivos, isso depende de quanto por cento de rentabilidade anual tu quer ter, tá? Porque se tu quiser ter uma maior rentabilidade, tu vai ter que agir de uma forma. Se tu quiser ter menos volatilidade no meio do caminho e não ter uma rentabilidade tão grande assim, tu age de uma outra maneira. Depende do teu grau de tolerância a risco. Por isso que, por exemplo, pros meus alunos do Programa Investidor Sempre em Alta, eu consigo passar um norte muito mais específico. Porque eu sei que eles selecionam ações como eu. Eu sei que eles diversificam como eu. Eu sei que eles investem em setores como eu. Mesma coisa vale pros nossos imobiliários. Entende? Então eu consigo passar correlações mais claras. Agora, pá, Vinícius, tu tá de sacanagem comigo, tu tá brincando, tu tá falando isso só pra querer me fazer entrar no Programa Investidor Sempre em Alta. Não, não é o meu objetivo. Eu tô sendo sincero contigo. Tu ia ficar muito mais fiel a mim, muito mais grato se eu te respondesse agora a um percentual específico. Só que eu não vou fazer isso. Porque eu sei que isso, mais do que não te ajudar, só vai te atrapalhar. Eu vou estar te iludindo aqui, porque eu não sei como tu seleciona cada coisa. Eu não sei como tu diversifica cada coisa. Eu não sei qual é o teu objetivo financeiro, pra quando é. Eu não sei em que velocidade tu tá, se tu precisa aumentar a rentabilidade ou não. Porque tu ter uma velocidade muito grande em direção aos teus objetivos também é ruim, se for mais que o necessário. Tu tá deixando de viver hoje, né? E pra tu investir com lógica, pra tu aproveitar no meio do caminho, tu precisa não somente focar sempre no futuro, no quanto tu vai ter. Tu tem que pegar o teu dinheiro também, que é tu aproveitar o momento presente. Eu tenho que saber qual é o teu grau, o teu nível de tolerância a risco. Então tudo isso interfere. Não existe uma pílula mágica que vai dizer assim, ó, quanto por cento tem que investir em cada coisa. Isso vai depender da forma como tu seleciona os investimentos, e como tu diversifica os investimentos dentro da carteira. Vai depender dos teus objetivos, da velocidade que tu tá trilhando até lá, se tá a velocidade certa, se tá devagar, se tá rápido demais, do teu grau de tolerância a risco. Então depende de todos esses fatores, tá? Algumas pessoas naturalmente vão investir mais em renda variável, vão querer investir mais em ações, dólar, ouro, fundos imobiliários, e outras pessoas vão querer investir menos. Então tem estratégias pra todos os casos. O fato é, o foco é, que os teus investimentos, pra que servem os teus investimentos? Na real, é pra tu ter a vida que tu quer. Tu tem que saber o que tu quer, e aí depois tu construir uma carteira de investimentos que te leve a ter essa vida que tu quer. Não é simplesmente pra ter o dinheiro rendendo. Entende? Ah, rendendo um pouquinho mais. Não. Por isso que a tua carteira de investimentos tem que ser feita sob medida pra ti. Não tem como tu querer investir num fundo de investimento, e ele vai fazer todo o trabalho pra ti, e aí vai tá tudo certo. Tu não sabe nem se tu tá na velocidade correta ou não. Fora um monte de taxa que tu vai ter que pagar se investir em fundo, tá? Mas sobre os percentuais. Quanto que tem que investir em cada tipo? Depende. Infelizmente, eu não tenho como ter que travar aqui um número específico. Depois que eu vendi parte de uma ação, como eu mantenho ela daí em diante? Espero a baixa pra comprar mais? Vamos lá. Boa pergunta, olha só. Qual é a principal técnica do investidor sempre em alta? Essa principal técnica se chama rebalanceamento. Então, numa periodicidade específica que tu vai definir, a cada três meses, a cada seis meses, a cada um ano, tu vai rebalancear a tua carteira de investimentos. O que que significa isso? Tu vai vender aquilo que tá em alta e comprar aquilo que tá em queda e tem valor conforme a análise. Por isso, tu tem que saber analisar os investimentos, tá? Não é só replicar o que as pessoas falam. O que eu mais escuto dos meus alunos é o seguinte, ó. Vinícius, fui reanalisar minhas ações, comecei a investir por recomendação, por dica, pelo que eu vi na internet e depois que eu entendi como que funcionam mesmo as ações, eu vi que eu só tava, eu vou ter que vender tudo e refazer. Vou ter que remontar minha carteira toda. A maioria dos meus alunos que já tinham algum investimento em ações, eles vendem, poxa, no mínimo metade das ações que tinham antes, porque vem o quanto essas ações da modinha podem ser prejudiciais pra eles, tá? E aí o que acontece? No rebalanceamento, naturalmente, eu vou vender uma parte de uma ação que tá se valorizando bastante. Como que eu mantenho ela daí em diante? Opa, seguinte, como que eu faço isso, tá? Eu poderia trimestralmente, a maioria das pessoas vão ter falado pra fazer isso, eu falo não, tá? Tanto eu falo isso que não, porque eu não faço. Mas a maioria das pessoas vão e falam o seguinte, ó, a cada três meses, o que que é uma ação? É uma parte de uma empresa. Essa empresa é obrigada a cada três meses divulgar os seus resultados financeiros, quanto ela teve de lucro, quanto ela teve de prejuízo, como que tá o endividamento dela, todos esses detalhes, tá? E aí, a cada três meses tu tem informações novas que tu pode avaliar. Eu não reavalio trimestralmente, eu reavalio uma vez por ano. Eu te explico o porquê. O que acontece? Muitas vezes, uma empresa, ela vai tentar implementar uma nova estratégia que não vai dar certo. E ela vai ter um certo prejuízo no último trimestre. Isso vai fazer com que os indicadores, com que os fundamentos daquela ação fiquem ruins por causa do impacto de um trimestre. Só que pode ser que, pode ser que, essa empresa pare de fazer essa estratégia, executar essa estratégia, e aquele prejuízo que veio no trimestre não vai mais se repetir. E aí, se eu tomar uma decisão a cada trimestre lá, reavaliar, eu vou tá fazendo uma análise de uma ação de uma forma muito pontual. Levando em consideração de mais um resultado pontual, que pode ser pontual, porque eu não sei se vai ser pontual ou não. Então, eu prefiro pegar um ciclo inteiro, pegar um ano inteiro e reavaliar uma vez por ano, pra eu decidir o que que eu vou vender, quais ações eu vou vender totalmente, e quais ações eu vou comprar, se eu tiver que comprar mais ações, pra eu tá bem diversificado ali, não tá com um risco muito grande no meu investimento, tá? Então, pra eu vender totalmente uma ação, eu faço essa análise uma vez por ano. Não precisa mais que isso. Uma vez por ano. Vinícius, tem um prazo específico, uma data melhor, meio do mês, início do mês, meio da semana, início da semana? Uma parte do ano? Não tem, gente. Isso aí, às vezes a gente fica tentando achar onde que eu vou achar o bumbum da mosca, não existe esse negócio. Pega uma data, faz fielmente todo ano e pronto, tá? Porque em alguns momentos, em alguns anos vai ser num momento bom, em alguns outros anos vai ser num momento que seria melhor esperar mais uma semana. No fim das contas, com o passar do tempo, isso vai dar no mesmo, tá? Não fica te apegando a detalhinho. Foca no fundamento da coisa. Só que a cada três meses eu vou rebalancear. Ou seja, eu vou vender aquilo que subiu e pra comprar aquilo que caiu, dentro da minha carteira de investimentos como um todo. Dentro das ações vai acontecer a mesma coisa. Algumas ações subiram, outras tiveram queda, normal, oscilação normal, curto prazo, poxa, três meses. Então, essas ações que eu vendi uma parte, como que eu mantenho ela daí em diante? É o seguinte, tu vai manter o mesmo capital que tu tinha investido, a mesma quantidade de dinheiro que tu tinha investido inicialmente. Então, imagina que tu investiu mil reais em cada ação. Um exemplo, tá? Pra facilitar a nossa conversa. Mil reais. E aí tu teve algumas ações que subiram, outras que caíram. E aí, tu foi lá e viu que tu teve, nos últimos três meses, uma rentabilidade de 30% numa ação, enquanto as outras estavam subindo 10%, mais ou menos, algumas outras caíram 10%. Então, o que que tu vai fazer? Tu vai vender uma parte, tu vai vender o lucro dessa ação. E tu vai ficar com aquele capital inicial que tu tinha investido. Tu tinha mil reais. Se valorizou 30%, tu tem agora, aos valores atuais dessa ação, mil e trezentos. Então, o que é que tu faz? Tu vende trezentos reais em ações dessa empresa. Pra tu investir onde? Naqueles investimentos que estão em queda. Que podem ser algumas ações, pode ser o dólar, pode ser o ouro. Vamos pegar o caso, por exemplo, de novembro, tá? Se eu fosse fazer o meu rebalanceamento mensal, digamos assim. Aí, no início de dezembro, eu ia fazer o rebalanceamento. O que que eu ia fazer? O que aconteceu em novembro? Ações subiram mais ou menos 16%, dólar e ouro caíram mais ou menos 10%, tá? Então, o que que eu ia estar fazendo nesse momento? Eu ia estar vendendo um pouco de ações e comprando dólar e ouro. Então, aquela ação que eu vendi uma parte, eu vendo toda ela? Não. Não tem por que vender toda ela. Se tu analisou ela, ela era uma boa ação pra se investir. Agora, pouco tempo atrás, 3 meses, 3 meses, 6 meses atrás, por que que tu vai vender ela agora? Tu vai capturar o lucro dela pra investir onde tá em queda. Por quê? Porque tu sabe que os mercados são cíclicos. Daqui a pouco, o que tá caindo vai tá subindo. E o que tá subindo vai tá caindo. E aí, tu consegue justamente tá sempre vendendo o que tá em alta e comprando o que tá embaixo, tá? Poxa, daqui a algum tempo, essa ação que tu vendeu em alta, ela vai tá em baixa. Se, digamos que isso aconteça em um intervalo menor que um ano, menor que um ano, ela tava em alta e começou uma queda. Poxa, tu foi lá e avaliou ela. Ela tem valor. Ela tava barata, uma empresa redonda, rentável, pouquíssima endividada. Não tem por que tu não comprar aquela ação se ela tá mais barata. Então, se ela teve queda, se ela tá mais barata, tu vai lá e compra mais. Por quê? Pra tu aproveitar que ela tá em baixa, ela tá em promoção. É tipo um celular. Tu quer comprar um celular. Aí, tu olhou no shopping, tava R$3.000 o celular. Aí, depois, tu voltou lá e olhou. Poxa, tá R$2.000. Não vou comprar? Claro que eu vou. Uma ação é a mesma coisa. Tá comprando uma parte da empresa. Entende? Então, se subiu, tu vai vender uma parte. Se caiu, tu vai comprar mais, aproveitar que o preço tá mais baixo. Próxima pergunta. Faz sentido vender parte de uma ação pra comprar outra ação ou só pra comprar outro investimento? Não. Faz sentido sim, tá? É muito normal. É muito natural. Quando tu monta uma carteira de investimentos, ou seja, tu monta a tua carteira, dentro das carteiras de investimentos, tem um investimento em ações. Pra tu investir em ações, tu também não escolhe só uma, duas, três empresas. Tu tem que escolher várias ações, tá? Pelo menos dez ações, desses cinco setores diferentes, tá? É muito normal que algumas ações vão ficar paradas, outras ações vão subir pra caramba, outras podem até vir a cair. Mesmo num momento de um ciclo de alta das ações. Então, qual é o rebalanceamento, ele não deve ser feito só entre os investimentos. Ele tem que ser feito entre as ações também. Porque se tem uma ação que o preço tá subindo muito, ela tá ficando mais cara. Faz sentido? Se a empresa manteve o lucro dela constante e o preço da ação tá subindo muito, essa ação tá ficando mais cara. Tem outras ações que o preço tá caindo. E, poxa, se a empresa tá mantendo o lucro constante, essas ações estão mais baratas. Então, tu vai vender uma parte daquilo que tá mais caro, comprar, mesmo dentro da tua carteira de ações. Vender uma parte daquilo que tá mais caro e comprar mais daquilo que tá ainda mais barato do que quando tu investiu pela primeira vez. Então, faz sentido, sim, vender parte de uma ação pra comprar mais de outra ação. E também vai fazer sentido vender parte de uma ação pra comprar outros investimentos. As duas coisas fazem sentido. Por quê? Porque o que que tu quer tá fazendo sempre? Comprando barato. E se algo tá caindo e tem valor, é aí que tu tem que comprar mais. E aquilo que vai ficando caro com o passar do tempo, tu vai te desfazendo. Por quê? Porque se tá ficando mais caro, é sinal de que não tem mais tanto potencial de rentabilidade como tinha antes. Então, tu vai... O que tá perdendo potencial de rentabilidade, tu vai largando. O que tá com mais potencial de rentabilidade, tu vai enchendo o bolso disso. Porque se tu tem um maior potencial de rentabilidade aqui, é aqui que tu tem que concentrar mais energia. Tu tira energia, dinheiro e energia. Tu tira energia, tira recurso de onde tá se valorizando, tá com potencial menor a partir de agora. E coloca energia, coloca recurso onde tem um maior potencial de se valorizar. Você acha que é uma boa opção investir em renda variável, ações, ações americanas, ETFs, não tenham muita segurança em FIIs, em fundos imobiliários. Com certeza é uma boa opção investir em renda variável, desde que tu saiba o que tu está fazendo, tá? O que acontece, né? A cada seis meses, mais ou menos, surge uma novidade de algo que é essencial tu investir. Poxa, dois anos atrás, um ano atrás, ninguém falava sobre investimento em ações americanas. Agora é essencial investir em ações americanas. Aí surgiu o Bitcoin, é essencial colocar uma parte do seu dinheiro em Bitcoin pra segurança, pra proteção, etc e tal. Aí surgiu a prata, pouco tempo atrás. Ninguém mais fala em prata. Poxa, é essencial tu investir em prata, por isso que tu usa aquele outro. O mercado financeiro tá sempre em busca de diferenciação. Então eles tão sempre dizendo assim, ó, tem uma grande indústria da análise financeira, né? E eles tão sempre em busca de novidade. Poxa, agora virou novidade também investir em várias moedas diferentes. Poxa, tem que investir em várias moedas, etc e tal. Aí daqui a pouco, a empresa que diz que tem que investir em várias moedas, ela solta, opa, eu tenho um fundo aqui pra facilitar esse teu investimento. Isso aconteceu com Bitcoin, isso aconteceu com prata, isso aconteceu com várias moedas. Isso acontece sempre. Por quê? Eles te estimulam a tu sentir a necessidade de fazer algo, depois eles te dão uma solução que eles ganham com isso, tá? Só que por isso que eu digo, faz sentido tu investir em renda variável, vale a pena, com certeza vale. Mas sabendo o que tu tá fazendo. Sabendo os riscos, sabendo os potenciais de rentabilidade que tu tem. Tu não pode fazer o que todo mundo tá dizendo pra fazer. Senão tu vai ser só mais uma pra perder dinheiro. Quando tu replica, quando tu executa, quando tu faz o que todo mundo tá fazendo, tu tá na manada, tu tá indo na onda. Poxa, agora é a hora de investir em ações. Aí as ações estão subindo, tu vai lá e compra. Poxa, agora é a hora de vender em ações. Aí tá todo mundo vendendo, tu vende também. Tu tá comprando na alta e vendendo na baixa, tá? Então entenda a essência, o racional, a lógica dos investimentos, defina o método e investe com base nesse método, certo? Mas quando for analisar um método, tu tem que entender a lógica dele, como funciona. Depois que tu entende a lógica, como funciona, tem que ser comprovado que isso dá resultado, no longo prazo, certo? Não é resultado em um mês, em dois meses. É no longo prazo. Quando faz sentido e é comprovado que dá resultado. Aí vale a pena investir. Mas, por exemplo, olha só, tu comentou aqui comigo. Ações, ações americanas e ETFs. Não tem muita segurança em fundo imobiliário. Poxa, fundo imobiliário é muito menos volátil do que ações, ações americanas e ETFs. Então, por que acontece? Pra quem nunca investiu em renda variável, o mais ideal seria, por exemplo, pra quem tá começando a se expor à renda variável, começar pelos fundos imobiliários. Vinícius, tem que ser assim? Eu preciso começar pelos fundos imobiliários? Não. Não precisa. Tu pode começar direto e investir em ações, tá? E, no momento que investir em ações, tu tem que ter seguros, investimento do compra, tá? E aí o que acontece? Fundos imobiliários, historicamente, eles têm uma volatilidade, uma oscilação de preço, equivalente a um terço das ações, tá? Então é muito menos volátil. É muito mais fácil de entender um fundo imobiliário. Um fundo imobiliário, o que que é? Existem dois tipos de fundo. Um que eu nem olho, que é o fundo de papel, é o que a maioria das pessoas gosta, não enxergam o risco gigantesco escondido por lá, que existe nesse tipo de fundo de investimento, tá? E eu só olho pro fundo de tijolo. O que que é esse fundo de tijolo? Que é o único que eu vou te explicar aqui, que é o único que faz sentido tu saber, tá? Se trata do quê? Várias pessoas colocam dinheiro na mão do gestor. Um gestor, que é uma pessoa que vai administrar esse dinheiro, ele vai ir lá e comprar vários imóveis, e colocar esses imóveis pra alugar. Na maioria dos fundos imobiliários, mensalmente, eles distribuem 95% do aluguel que eles ganham com esses fundos imobiliários. E aí tu recebe na conta isso isento do imposto de renda. Então é muito simples de entender. É como, na verdade, tu é dono, quando tu investe no fundo imobiliário, tu te torna dono de vários imóveis, vai depender do fundo, alguns tem um imóvel só, alguns tem 10 imóveis, 15, 30, 5, vai depender do fundo. Mas tu tá comprando partes de vários imóveis e tu tá recebendo o aluguel, a renda que esses imóveis estão gerando. O aluguel mensal isento do imposto de renda. O que equivale a duas, três vezes a rentabilidade da renda fixa. E se a gente contar que é isento do imposto de renda e a renda fixa não é, a maioria dos investimentos em renda fixa, tu ganha três, até se bobear, ou em alguns casos pode ganhar até quatro vezes a rentabilidade da renda fixa. Então seria uma primeira porta de entrada pra quem tá começando em renda variável. Mas pode começar pelas ações também. Só que ETFs, o que significa investimento em ETFs? ETFs é pra quem não quer se envolver com investimento. Um ETF é um Exchange Traded Fund. Basicamente é um fundo de investimento que investe, que replica um índice. Como assim replica um índice? Existe o índice Bovespa aqui no Brasil, que é um índice que funciona como um termômetro das ações brasileiras. Ele consolida, ele tem lá dentro desse índice uma carteira de investimentos que desse um pouco mais de 60 empresas, ações que tem na Bolsa, e são as ações das maiores empresas que tem capital aberto na Bolsa de Valores. Ou seja, que tem ações disponíveis pra gente investir na Bolsa, tá? E aí, basicamente, o que que vai acontecer? O ETF do índice Bovespa, que tem vários, pode investir, tem o BOVA11, o BOVV11, tem vários outros, esses são os dois mais famosos, tu vai tá ganhando a rentabilidade média das ações brasileiras, calculadas com base nesse índice que já existe. Então, tu não vai selecionar diretamente as tuas ações. Tu vai terceirizar isso pra esse índice, que a cada três meses ele muda, mas o que que é feito, né? As 68 empresas de maior valor de mercado, as maiores, e que tem mais liquidez, mais gente comprando e vendendo as suas ações, são essas que estão dentro desse índice. Tu pode fazer isso, tá? Tu vai pagar uma taxinha baixa de 0,3% aproximadamente, tá? Alguns fundos estão caindo ainda, derrubando essas taxas, alguns ETFs, e aí, quais são as desvantagens? Tu vai ter que pagar, olha só, se tu investe em ações por conta própria, se tu respeitar o limite de vendas de até 20 mil reais por mês, tu não precisa pagar nada de imposto da renda sobre o lucro que tu tiver. Se tu investir por meio de ETFs, tu tem que pagar. Quando tu investe por meio de ETFs, tu tem que pagar imposto da renda sobre os dividendos também. Se tu investir em ações por conta própria, tu não precisa pagar imposto da renda sobre os dividendos. Isso é totalmente legal o que tu tá falando aqui, tá? Não uso esqueminha, não tem nem esqueminha comigo. Outra coisa, se tu tá investindo em ETFs, nos últimos anos, oito empresas já faliram, que estavam dentro desse índice Bovespa. Então, tu tá investindo em empresa boa, empresa péssima. Tu tá investindo em empresa super endividada e empresa pouco endividada. Tu tá investindo em empresa que dá lucro e empresa que dá prejuízo. Então, é natural que tu tenha uma rentabilidade menor do que tu pode. Se tu tá ciente disso, que tu vai pagar mais taxa, vai pagar mais imposto, vai investir em empresa ruim, mas, mesmo assim, tu topa, tu pode investir em ETF. Eu não iria por esse caminho, tá? Sobre ações brasileiras, ações americanas. Se tu quer estar sempre em alta, eu não vejo por que tu investir em ações americanas. Às vezes tem essa tara pra gente, poxa, tem que fazer isso, tem que investir em ações americanas. Cria esse senso de urgência, esse senso de necessidade. Só que tu não precisa. Tu quer investir? Tá tudo bem, tu pode. Agora, tu consegue estar sempre em alta investindo em ações brasileiras e nos outros investimentos que fazem parte do método. Tu não precisa investir em ações americanas, investir em BDRs, que é uma forma mais facilitada de se investir em ações americanas, tá? Mas, respondendo a tua pergunta mais especificamente, vale a pena, deixa eu ver aqui, você acha que é uma boa opção investir em renda variável? Sim, mas sabendo o que tu tá fazendo. Eu tava até dando uma... Eu tava conversando com um casal de alunos meus, hoje é tarde, e, poxa, eles, na tranquilidade de pegarem o seu dinheiro, quererem uma rentabilidade maior, terceirizaram a decisão do investimento pra um profissional de investimentos, sem eles saberem, porque eles têm outras profissões, na maior das boas intenções, eles viram o patrimônio deles cair pela metade. Entende? Então, saiba o que tu tá fazendo. Agora não, agora eles estão... São investidores sempre em alta, já estão indo pra prática, indo pra ação, vão montar a carteira de investimento deles agora, amagar deles agora. Mas, entende que sempre que tu terceiriza, tu coloca o teu futuro nas mãos de outra pessoa. Então, entende o método. Entende o racional, a lógica. Tu precisa entender. Não basta tu saber que método que é, quem que usa. Tu tem que entender a lógica. E tem que ser comprovado que isso dá resultado. Se isso dá resultado, tu vai lá e executa. Entende? Enquanto tu não seguir um método, tu vai estar perdido, em dúvida, sempre refém, escravo de notícias, lendo aqui e ali, meu Deus, o que que eu faço agora? O Vinicius disse que não investiria nas ações do Magazine Luiza. Tem um outro cara que tá investindo. Meu Deus. Sabe? A ação da Oi é pra investir ou não? Ah, tá subindo. Tá bom, mas vale pra não investir? E eu não coloco o centavo lá. Mas tá subindo. Pois é. Se tu não tem o método, tu fica enxota. Se tu tem o método, tu sabe que oportunidades vão passar. A todo momento da tua vida, oportunidades passam. E tu não pega, tu não agarra. Com as ações é assim mesmo. Tem coisa que tu não vai conseguir pegar. Entende? Só que tu tem que estar concentrado pra tu capturar oportunidades dentro do que aquele método vai te indicar. E aí tu fica tranquilo. Só que enquanto tu não segue um método e não importa qual for, tu sempre vai ter a sensação de estar perdido. Em dúvida. Sempre preocupado. Caçando notícia pra diminuir a tua atenção. Pra fazer com que tu sinta uma falsa sensação de segurança. Porque tu não tem segurança nenhuma acompanhando notícia. Só tem uma falsa sensação. Porque lendo notícia, tu acha que tu sabe o porquê que as coisas estão acontecendo. Quando na verdade, tu tá só lendo opiniões de outras pessoas. Entende? Então vale a pena investir em renda variável? Sem dúvidas. Agora, sabendo o que tu tá fazendo. Quanto mais ações eu tiver na minha carteira, melhor? Sim. A resposta é sim. Melhor. Quanto mais diversificado tu tiver, melhor. Tem muitas pessoas que são contra a diversificação. Porque dizem assim, poxa, se eu tiver várias ações e uma tiver um grande resultado, uma grande rentabilidade, só que eu tô investindo em várias, o meu lucro vai ser muito pequeno. E aí tem muita gente que defende a concentração. Só que qual é o grande problema? A gente investe em ações com base nas informações que a gente tem. O futuro, só a Deus pertence. A gente não tem como adivinhar o futuro. Coisas podem fugir do controle do futuro. Se eu tiver devidamente diversificado, bem diversificado, pelo menos 10 ações, idealmente ali 15 ações da minha carteira, 10 já tá bom. 15 seria ali uma nota 10, tá? O que acontece? Eu tenho o meu potencial de queda bem menor. Pode vir uma surpresa em 2, 3 ações ali que eu não vou ser afetado. De forma muito grande. Agora, se eu tiver 5 ações e 2 forem muito afetadas, eu ponho 40% do meu dinheiro em ações que tá lá. E aí, por que faz sentido eu diversificar bastante? Porque o meu potencial de queda é 100%. O meu potencial de alta não existe. Então, se eu tiver focado no longo prazo, não no curto prazo, vai ter ações dentro da minha carteira que vão se valorizar 100, 200, 300, 400% e por aí vai. Ações tem como cair até 100%. Então, aquelas poucas ações dentro da tua carteira que se rentabilizam muito com o passar dos anos, vai se valorizar muito mais do que 100%. Muito mais do que 100%. Por isso que vale a pena. E aí vem o cara chamado Peter Lynch que geriu o fundo Marginal da Fidelity, uma das maiores gestoras que já existiu. Dentro de 77 a 90, ele foi gestor desse fundo. E aí, ele teve uma rentabilidade de 29% ao ano. Quem aí quer ter uma rentabilidade de 29% ao ano? Diz pra mim. Tu quer ter uma rentabilidade de 29% ao ano? Tá bom, né? Agora, quantos ativos ele chegou a ter? Diferentes. Ativo é um tipo de investimento, não necessariamente um tipo de investimento, mas um investimento em si. Pode ser uma ação, um fundo imobiliário, um título, tudo isso, cada uma dessas coisas é um ativo. Ele chegou a ter 1.400 ativos na carteira. Por quê? Porque no longo prazo, aquilo que sobe, sobe muito mais que 100%. E aquilo que cai é limitado. Não tem como tu perder mais dinheiro do que tu investiu. Tu é freado. Tu tem responsabilidade limitada a quantidade de dinheiro que tu investiu. Entende? Então, por causa desse, dessa distorção, dessa assimetria, vale a pena tu diversificar. E aí, tu consegue realmente não te blindar. Deu um risco de quebra. Mas tu consegue ficar muito melhor caso tu venha ter uma ação que quebre. por exemplo. Mas, se tu seguiu passo a passo, se tu investiu em ações baratas, rentáveis, pouco endividadas, olha, não vou dizer que é impossível, mas eu duvido tu ter uma ação na tua carteira que vai quebrar. Ter uma empresa na tua carteira que vai quebrar. Se tu seguiu o exato GPS, se tu seguiu o exato passo a passo. Só se ela levar uma multa assim, multibilionária que destrua o patrimônio da empresa. Se não for esse o caso, e que pode acontecer porque você tem que diversificar, olha, é muito difícil. Fundos de investimento, o que é que você acha? Fundo de investimento vai depender do tipo de fundo de investimento, tá? O que o investidor sempre em alta usa? Um fundo passivo para investir em dólar e um fundo passivo para investir em ouro, tá? Por que passivo? Porque o passivo não tem um humano lá para gerenciar. Na verdade, tem um humano para gerenciar, mas ele não está ativamente mudando ali tentando superar a rentabilidade de alguma coisa. Ele quer acompanhar a rentabilidade de algum certo indicador, tá? Que no nosso caso vai ser o dólar e o ouro. Quando a gente pega, e aí a gente paga baixíssimas taxas da administração. Por exemplo, sempre que tu investe no fundo de investimento, tem uma taxa que é cobrada sobre o valor que tu investe. Então, nesses dois casos que eu estou comentando aqui, a taxa é cerca de 0,1% ao ano. 0,1% do valor que investiu ao ano. Isso equivale a R$1,00 de taxa a cada R$1,00 investido. Então, é muito pequeno. Se tu for olhar fundos de bancos, vai dar 3%, 4% de taxa. 40 vezes maior, né? 30 vezes maior. Nesse tipo de fundo, fundo cambial, por exemplo, tu encontra com 1%, 1,5% nos bancos. Se tu for olhar em corretoras, a maioria dos fundos de investimento vai estar na casa de taxa de administração de 2% ao ano. E aí, o que acontece? Olha só, o risco de tu investir em fundos de investimento. Tem uma pesquisa que saiu em 2019 que mostrou que nos últimos, de 2016 a 2019, 44% só dos gestores dos fundos de ações do Brasil conseguiram superar a rentabilidade média das ações. Que tu poderia ter investindo num ETF, investindo num fundo atrelado a um índice, num fundo passivo, que não tem ninguém lá mexendo, querendo mudar as ações pra ter uma maior rentabilidade. Tá seguindo a média das ações. Tu poderia ter uma rentabilidade maior. 44% só conseguiu ultrapassar a rentabilidade média. Quando a gente pega prazo de tempo, horizontes de tempo maior, esse número muda bastante. Cerca de 20% dos gestores profissionais conseguem superar a média. Por que é que isso acontece? É porque os gestores são ruins? Não. É porque tem muita vantagem de investir por conta própria, muita desvantagem de terceirizar os investimentos. Vou te narrar aqui alguns fatos. Olha só. Investindo em fundo de investimento, digamos que no fundo de ações, tá? Tu tem que pagar de taxa da administração 2% ao ano aproximadamente, tá? Algumas vai ser 1%, 1,25%, 1,5%, a maioria é 2, tá? Aí, independente se tu tiver lucro ou prejuízo, tu vai ter que pagar 2% ao ano como taxa. Perdeu dinheiro? Teve desvalorização? Afinal, o fundo de ações não trabalha com seguros. O que acontece? Nenhum fundo de investimento trabalha com esse método que eu uso aqui, que eu ensino, tá? 2% ao ano. Poxa, perdi dessa. Ok, vai ter que pagar mais 2. Ganhei 10. Ok, vai ter que deixar 2 lá pro gestor, tá? Aí tem uma outra taxa, essa é a taxa da administração. Tem a taxa de performance. O que que é isso? Tudo que o gestor ultrapassar, tiver de rentabilidade acima da média do mercado, tem que deixar 20% pra ele. Então, 20% é dele, 80% é teu. Qual é a desvantagem disso aqui? Poxa, é bom ter uma rentabilidade maior que a média. É ótimo. Pagar esse tipo de taxa é ótimo aqui. Só que eu considero desleal isso. Por quê? Quando tu tem uma desvalorização, nos períodos que tu tem desvalorização no fundo, é só tu que arca com a desvalorização. O gestor não pega 20% da desvalorização pra ir. Quando tu tem um ganho acima da média, pô, se tu tá investindo num fundo, o mínimo que tu quer é acima da média. Se não tu investiria na média. se tu consegue um ganho acima da média, tu tem que deixar 20% com o gestor. Então, entende que aqui, só nas taxas, a tua rentabilidade já é impactada. Tem que pagar 2% ao ano fielmente, independente se tem lucro ou prejuízo. Quando tu tem lucro acima da média, tem que deixar 20% com o gestor. Quando tu tem rentabilidade negativa, aí o prejuízo só teu. Entende? Além disso, quando tu tá investindo por meio de um fundo de investimento, entenda que o gestor lá desse fundo, ele tem um Titanic na mão. E tu teria uma lancha. Se tu vê um iceberg na tua frente, quem que se movimenta mais rápido? Quem consegue desviar do iceberg? Uma lancha ou um Titanic? O Titanic não consegue. A lancha consegue. Rapidinho. O Titanic não consegue. Por quê? Porque é muito dinheiro pra aquele gestor investir. Por que que o Warren Buffett começou a usar, começou a deixar de investir depois que ele já tinha bilhões e milhões de patrimônio, começou a deixar de investir em ações baratas, de empresas rentáveis, pouco endividadas e passou a fazer uma outra estratégia que se chama buy and hold. Que é comprar ações pra se tornar sócio pra manter essas ações. Porque ele não, ele tinha tanto dinheiro que ele não conseguia mais comprar ações a ponto de não distorcer o preço daquelas ações. Então, ele tinha uma rentabilidade média de cerca de 30% ao ano e depois que ele mudou a estratégia, a média foi pra 20%. Porque ele teve que mudar porque ele tinha um patrimônio gigantesco na mão. Quando um fundo tem muito dinheiro na mão, por exemplo, tem ações que ele não consegue comprar. porque se tem ação de uma empresa que tem o valor de mercado de 1 bilhão de reais e um fundo de ações tem 10 bilhões, por exemplo, pra investir, digamos que ele tem a política lá que ele investe pelo menos 500 milhões em cada ação. Não tem como ele investir nessa ação. O valor de mercado dela é 1 bilhão. Se ele investisse 500 milhões, ele compraria metade da empresa. Se ele comprasse metade da empresa, se tiver tudo isso de ações disponíveis na bolsa, o preço da ação ia disparar. Porque quem tem ação ia vender. Poxa, o cara tá querendo comprar metade da empresa. Ok, eu vendo, mas eu vou vender pelo dobro do preço. E aí eles vão ofertar um preço muito maior. E aí o preço da ação distorce, ele já não tem rentabilidade nenhuma. É por isso, por esses fatores aqui, principalmente, que a minoria dos gestores consegue ultrapassar a média do mercado. Onde tem coisa boa, coisa ruim. Onde tem empresa que quebra. Onde tem empresa que dá prejuízo. Fora isso, tem a questão do imposto. Tu vai ter que pagar imposto de renda sobre lucro com ações, tu vai ter que pagar imposto de renda sobre dividendos, que tu não precisaria pagar se investisse por conta própria. Então, entenda assim que todo esse contexto, olha só, tu tem que pagar taxa de administração independente do cenário. De alta ou de queda. Quando tu tem uma rentabilidade acima da média, tu tem que dividir com o gestor. quando tu investe por meio de um fundo, o fundo tem muito dinheiro na mão, ele só consegue investir em ações de empresas muito grandes que não tem mais um potencial de crescimento tão grande. Só em empresas realmente muito grandes, senão ele distorce o preço da ação. E aí ele vai fazer aquela ação subir e ele não vai ter lucro com aquilo. Então ele fica só em oportunidades, em oportunidades não, em ações mais óbvias. Dentre um universo de 350 ações, mais ou menos, ele vai poder ficar investindo em 30, não em mais que isso, porque ele tem dinheiro demais. Tu vai ter que pagar mais imposto de renda sobre o lucro com ações, sobre o lucro com dividendos. Então, o que são dividendos, gente, para quem não sabe? São parte dos lucros da empresa que são distribuídos por seus acionistas. Por causa de todo esse contexto, quando tu investe por meio de fundos, é muito normal ter uma rentabilidade menor que a média. Por isso que, comprovadamente, a minoria dos fundos de investimento rende acima da média. A maioria é abaixo por causa de todo esse contexto aqui. E aí tem vários outros detalhes também que eu não vou conseguir ter passado todos eles. A gente teria que fazer um conteúdo, um vídeo, só sobre fundos de investimento. Inclusive, eu tenho no meu Instagram, no Facebook, no YouTube, só sobre fundos de investimento, onde eu explico ainda mais detalhes sobre tudo isso. Mas entenda, se tu investir, se tu terceirizar o teu investimento, tu vai ter, muito provavelmente, uma rentabilidade menor. Com certeza, menor do que o teu potencial. Poxa, o gestor, ele é profissional, eu tenho uma outra profissão. Ele sabe mais que eu sobre o mercado financeiro. Tá bom. Só que, com tamanhas desvantagens, mais imposto, mais taxa, principalmente quando sobe e tem mais taxa ainda pra pagar, pelo fato de tu ficar só em ações óbvias, isso diminui teu potencial de rentabilidade. Então, em termos financeiros, não faz sentido tu terceirizar. fora o fato de que, enquanto tu não assumir as rédeas dos teus investimentos, tu nunca vai ter paz mental. Tu nunca vai estar tranquilo investindo. Sabe por quê? Quando tu passar por um momento de queda, tu vai ficar aflito, porque tu não sabe o que está acontecendo com aquele dinheiro ali. Não é tu que está tomando a decisão. Se tu dirige, tu vai me entender. Tu está passando por um momento arriscado numa viagem. Se tu está dirigindo, tu fica bem mais calmo do que a pessoa que está no carona. Tu já passou por um momento assim, estava numa subida, aí veio um carro que estava ultrapassando e ia dar de frente contigo e tu teve que sair para o acostamento. Se tu estava dirigindo, poxa, tu pegou, talvez for nervoso, ok, mas saiu para o acostamento. A pessoa que estava no carona, e se tu já foi a pessoa do carona em alguma viagem, fica numa pilha de nervos. Por quê? Por que fica numa pilha de nervos? Porque tu não está no controle. não é tu que está controlando, tu não sabe exatamente o que está acontecendo, tu não sabe se quem está dirigindo vai reagir a tempo. Então, tu precisa assumir o controle, assumir o comando disso para tu ter paz mental, tranquilidade de que está fazendo a coisa certa e não correr o risco de simplesmente ir lá, na maior das boas vontades, confiar num terceiro que é especialista em um tipo de investimento e daqui a pouco tu chega lá e vê que tem a metade do teu dinheiro só e não é tu que está no comando e tu não sabe se ele vai conseguir retabilizar de volta, quanto tempo vai levar, entende? Para tu ter paz mental, tranquilidade, tu tem que assumir o controle. Sem tu assumir o controle, não tem como. Certo, gente? Se tu realmente curtiu esse vídeo, se esse conteúdo te ajudou, se teve valor o conteúdo que tu entendeu, que tu aprendeu aqui, faz todo aquele negócio, tá? Aperta aqui embaixo em gostei, curtir, like, alguma coisa assim, coraçãozinho, aproveita e já compartilha com todas as pessoas que tu sabe que podem ser ajudadas por esse conteúdo aqui e se tu estiver assistindo pelo YouTube, aperta aqui embaixo em inscrever-se, depois no sininho, te inscreve no canal, se estiver acompanhando pelo, assistindo pelo Instagram, me segue no Instagram, aproveita, arroba, marinovinicius, porque toda quarta, 19h27, tem novamente a nossa consultoria gratuita, tá bom? Te vejo no próximo vídeo, um forte abraço e até mais.